Pegada de Play Amanheceu Olho pro lado e você não está Já te mandei mensagens no seu celular Responda-me, por favor Eu penso em tudo que aconteceu Naqueles meses que você me deu Nos nossos momentos de amor Preciso te encontrar agora Matar a saudade Teu corpo sensual me fascina Teu olhar me apaixona Eu fico preso em você Me tira essa dor Me dá teu calor Não vivo sem ti Você é tudo pra mim Amor Amor Pegada de Play Preciso te encontrar agora Matar a saudade Teu corpo sensual me fascina Teu olhar me apaixona Eu fico preso em você Me tira essa dor Me tira essa dor Me dá teu calor Não vivo sem ti E você é tudo pra mim Amor 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 É forró Pegada de Play Amanhecer Amanhecer Hoje eu tô exagerado Sentindo sentimento que não tem Eu tô bebendo apaixonado e ela nem Tá se lixando eu sofrendo sem ninguém Hoje eu tô exagerado Sentindo sentimento que não tem Eu tô bebendo apaixonado e ela nem Tá se lixando eu sofrendo sem ninguém Mas é melhor sofrer sozinho que mal acompanhado Nem sei porque eu tô reclamando Já que a cachaça tá aqui do meu lado Hoje eu tô misturado, bebendo e sagrado Já só desce mais um e eu tô apaixonado Do aso inspirado, tô quase embriagado Descubri que há um oscilito aqui do lado Hoje eu tô misturado, bebendo e sagrado Já só desce mais um e eu tô apaixonado Do aso inspirado, tô quase embriagado Descubri que há um oscilito aqui do lado Hoje eu tô exagerado, sentindo sentimentos que não tem Eu tô bebendo apaixonado e ela vem Tá se lixando, eu sofrendo sem ninguém Hoje eu tô exagerado, sentindo sentimentos que não tem Eu tô bebendo apaixonado e ela vem Tá se lixando, eu sofrendo sem ninguém Mas é melhor sofrer sozinho que mal acompanhado Nem sempre que eu tô reclamando Já que a cachaça aqui do meu lado Hoje eu tô misturado, bebendo ensagado Na sonda se mais um aqui eu tô apaixonado Do aso aspirado, tô quase me agrado E descobri que amo esse liso aqui do lado Hoje eu tô misturado, bebendo ensagado Na sonda se mais um aqui eu tô apaixonado Do aso aspirado, tô quase me agrado E descobri que amo esse liso aqui do lado Hoje eu tô misturado, bebendo ensagado Na sonda se mais um aqui eu tô apaixonado Do aso aspirado, tô quase me agrado E descobri que amo esse liso aqui do lado Hoje eu tô misturado, bebendo ensagado Na sonda se mais um aqui eu tô apaixonado Do aso aspirado, descobri que amo esse liso aqui do lado Música 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 Vou, vou chorar mais uma vez Por você Pegada de Play Momentos que passamos juntos Foram importantes pra mim A nossa história de amor Não pode terminar assim Música Deixa passar como um vento Ou uma tempestade de amor Esse nosso romance Ainda não acabou Música Música Por que que a vida tem que ser assim? Música Me tirou o amor Um pedaço de mim Música Me fez perder você Me fez perder você Vou, vou chorar mais uma vez por você Vou, vou chorar mais uma vez por você Música Por que que a vida tem que ser assim? Música Me tirou o amor Vou, vou chorar mais uma vez por você Música 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 Pegada de Play Música 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 Não importa Se você ter a chave pra me abrir Seu coração Música 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 Não suportou essa dor Igual a pena, mas moronou Quando perdeu esse amor O coração no peito já chorou Não suportou essa dor Igual a pena, mas moronou Quando perdeu esse amor Pegada de Play Passa Essa nova dança que chegou para ficar Sobe e desce e se para No meio do salão, assunto meu paredão Mulherada, muito louca, balançando o rabedão Sobe e desce e se para Assunto meu paredão Balançando, balançando, balançando o rabedão Balançando, balançando, balançando o rabedão Balançando, balançando o rabedão Ao som do meu paredão, balançando, balançando, balançando o rabetão Essa nova dança que chegou para ficar, sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão, mulherada muito louca, balançando o rabetão Sobe e desce sem parar, ao som do meu paredão Balançando, balançando, balançando o rabetão Pegada de Play Eu sou pegador, sal na noite, sou demais Não tem uma noite que diga que eu não saio Quando sal na noite as virandão se manda em mim Me convida pra tomar uma e eu vou dizendo sim Nesse final de semana vou sair, vou parria Vou sair com a mulherada pra curtir e pra dançar Ao sol da pegada que é a nova sensação Os patrocinha vão dançando, requebrando no salão Eu desço, eu desço, eu desço e patricinha Rebolando, requebrando, remexendo uma budinha Eu desço, eu desço, eu desço até o chão As patricinha vão dançando e eu vou passando a mão Eu desço, eu desço, eu desço e patricinha Rebolando, requebrando, remexendo uma budinha Eu desço, eu desço e desço até o chão As patricinha vão dançando e eu vou passando a mão Eu sou pegador, sal na noite, sou demais Não tem uma noite que diga que eu não saio Quando sal na noite as virandão se manda em mim Me convida pra tomar uma e eu vou dizendo sim Nesse final de semana vou sair, vou parria Vou sair com a mulherada pra curtir e pra dançar Ao som da pegada que é a nova sensação As patricinha vão dançando e rebolando no salão Eu desço, eu desço, eu desço e patricinha Rebolando, requebrando, remexendo uma budinha Eu desço, eu desço e desço até o chão As patricinha vão dançando e eu vou passando a mão Eu desço, eu desço e patricinha Rebolando, requebrando, remexendo uma budinha Eu desço, eu desço e desço até o chão As patricinhas vão dançando e eu vou passando a mão Alex pegou essa nova para todas as gatinhas As que quebravam de verdade vai na coreografia Vai só de sacanagem, na fuleiragenzinha vai só de sacanagem Na fuleiragenzinha vai só de sacanagem Na fuleiragenzinha seu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu pedido vai pra cima Ô bunda pra baixo Bunda pra cima Ô bunda pra baixo Bunda pra cima Ô bunda pra baixo Bunda pra cima Pegada de play Alex pegou essa nova para todas as gatinhas As que quebravam de verdade vai na coreografia Vai só de sacanagem, na fuleiragenzinha vai só de sacanagem Na fuleiragenzinha vai só de sacanagem Na fuleiragenzinha seu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Bunda pra baixo Não vai não, ele não vai não Não vai não, ele não vai não Pegada de Play Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei quebrou Quebrou o espinhaço do rei Quebrou Não vai não, ele não vai não Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei Quebrou 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 Ei, dá sucesso no forró Pegado de play que tá estourado, menino Não vai não Ele não vai não Essa é pra minha vaqueirama do meu Piauí Do meu Ceará, do meu Baranhão Pegada de play Chama o menino que é sucesso É pra tocar nos paredões Eu disse o paredão ligado Caminhão de cerveja É só tragar o uísque Mulher na minha mesa O paredão ligado Caminhão de cerveja É só tragar o uísque Mulher na minha mesa Eu sou vaqueiro Eu tô estourado Na minha fazenda Um milhão de gado Eu sou vaqueiro Eu tô estourado Na minha fazenda Um milhão de gado Tá estourado, vaqueiro? Tô sim Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado, vaqueiro? Eu tô sim Eu tô comprando é boi É pra tocar nos paredões Sucesso, forró Pegada de play Eu disse o paredão ligado Caminhão de cerveja É só tragar o uísque Mulher na minha mesa O paredão ligado Caminhão de cerveja É só tragar o uísque Mulher na minha mesa Eu sou vaqueiro Eu tô estourado Na minha fazenda Um milhão de gado Eu sou vaqueiro Eu tô estourado Na minha fazenda Um milhão de gado Tá estourado, vaqueiro? Eu tô sim Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado, vaqueiro? Eu tô sim Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Essa é a pegada da galera, isso é porra, pegada de play Pra tocar nos paredons Amo, meu vaqueirão Oh! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro Minhas luzes grossas, eu não sou doutor, nem tão pobre engenheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo inteiro Ela escorona o meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Ela escorona o meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro Minhas luzes grossas, eu não sou doutor, nem tão pobre engenheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo inteiro Ela escorona o meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Ela escorona o meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Pegada de Play Meu orgulho caiu quando subiu alto A ele é ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão gastar O chifre na sol todo Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade, porque eu não sei Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão acompanhando nesse risco a placa Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Mal de sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão acompanhando nesse risco a placa Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Mal de sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida na humanidade Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida na humanidade Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caí quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim e pra piorar Tá tocando mal não gastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer mas meu coração não entende De novo eu vejo nesse bar A falta da saudade do perosene Tô beijando três copas, abração das garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Me torna cê não volta, eu tô largando as traças Maldir o sentimento que nunca se acaba Tô beijando três copas, abração das garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Me torna cê não volta, eu tô largando as traças Maldir o sentimento que nunca se acaba Uh-oh, uh-oh, a falta de você bebida na humanidade Uh-oh, uh-oh, tô tentando apagar Vou com gasolina Uh-oh, 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 a falta de você bebida na humanidade Uh-oh, 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 tô tentando apagar Vou com gasolina Uh-oh, 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 o sentimento que nunca se aconda Abundou, acabou, pra quem sofreu esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração você machucou Hoje do meu lado fico aqui imaginando Mas como pode cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou, pra quem sofreu esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração você machucou Hoje do meu lado fico aqui imaginando Mas como pode cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Que minha paixão não é você Quinta, meu amigo há de entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Porque minha paixão não é você Lleva vocêienced Pegada de Play Sou um tipo que não fala muito, porque melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você, que além de carinhos na cama, te encho de prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar, garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor, e deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe ilumina, tu tá ligada que tu pode ser sominha E deixa eu te chamar de meu amor, e deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe ilumina, tu tá ligada que tu pode ser sominha E deixa eu te chamar de meu amor, e deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe ilumina, tu tá ligada que tu pode ser sominha, meu amor Sou do tipo que não fala muito, porque melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você, que além de carinhos na cama, te encho de prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar, garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor, e deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe ilumina, tu tá ligada que tu pode ser sominha E deixa eu te chamar de meu amor, e deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe ilumina, tu tá ligada que tu pode ser sominha E deixa eu te chamar de meu amor, e deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe ilumina, tu tá ligada que tu pode ser sominha, meu amor Isso é pegada, isso é pegada, tá estourada, é Vem com a pegada que é sucesso Isso é porra, pegada em play Pensando bem, vocês se merecem, mas hoje uma história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga, você foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar, se foi divertido você me trair Cala boca eu estava assim, quando ele me falou da lingerie Que eu dei pra ti, tanto que eu te dei, e que confiei, mas só que eu errei Sua ingraça Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga, você foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar, se foi divertido você me trair Cala boca eu estava assim, quando ele me falou da lingerie Que eu comprei pra ti, que eu comprei pra ti, que eu comprei pra ti Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, mas só que eu errei Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar, se foi divertido você me trair Cala boca eu estava assim, quando ele me falou da lingerie Que eu comprei pra perguntar, se foi divertido você me trair Eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e que confiei, mas só que eu errei Sua ingraça Isso é forró, pegada de play de par na ímã do Piauí Pra história Música 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 Me beijo ardente como o sol Meu braço quente é meu lençol O tempo não passa sem você Onde o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor do meu lado seja onde for Tudo que você sente a me ter Também sinto amor como você Na verdade só o tempo vai dizer Pegada de play Nosso chumega é bom demais Ata o amor que a gente faz Você é especial Nosso amor virou carnaval Você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nossa boa pede bis O outro morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz E beijo ardente como o sol Teu braço quente é meu lençol O tempo não passa sem você E curte o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor do meu lado seja onde for Tudo que você sente a me ter Também sinto amor como você Na verdade só o tempo vai dizer Nosso chumega é bom demais Ata o amor que a gente faz Você é especial Nosso amor virou carnaval Você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nossa boa pede bis O outro morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz E beijo ardente como o sol Teu braço quente é meu lençol O tempo não passa sem você E curte o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor do meu lado seja onde for Tudo que você sente a me ter Também sinto amor como você Na verdade só o tempo vai dizer Nosso chumega é bom demais Adoro a boca de um faz Você é especial Nosso amor virou carnaval Você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis O outro corre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Pegada de Fley Pegada de Fley Depois do ziriguidum Agora o tigidigidum O tigidigidum O tigidigidum Depois do ziriguidum Agora o tigidigidum Depois do ziriguidum O tigidigidum Depois do ziriguidum Agora o tigidigidum O tigidigidum Pegada de Fley Pegada de Fley Depois do ziriguidum Agora o tigidigidum O tigidigidum O tigidigidum O tigidigidum Depois do ziriguidum Agora o tigidigidum Depois do ziriguidum Depois do ziriguidum Depois do ziriguidum Agora o tigidigidum Jiggy Jiggy Dum Jiggy Jiggy Dum Legenda por Sônia Ruberti